Oi gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem aqui, que falha a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, no vídeo de hoje nós vamos estar reagindo a Hakari Kinji, ok? Eu acho que é assim que fala. Feiticeiro imortal, puta merda, imortal, Wani, ok? Eu reagi do Chozo, eu conheci o Chozo aí, né, pelo som do Crono. Se você não sabe quem é, então eu vou dar spoiler pra não prejudicar quem não sabe quem é ainda, né? Então caso você se interessar, eu vou tentar deixar o link aqui. O cardzinho, no caso, aqui por aqui. É isso. Gente, sobre atualizações do meu canal principal, pra quem sabe que foi, tinha sido hackeado. Foi hackeado por russos, vocês acreditam nisso? Mas enfim, deu tudo certo, só falta agora algumas alterações ali pro canal ficar completamente seguro, né? Mas a parte mais importante foi a recuperação e eu já consegui fazer, né? Agora é só ali esperar algumas atualizações do próprio suporte do YouTube mesmo, mas graças a Deus deu certo. Então pra quem tava se perguntando por que tava tendo vários vídeos aleatórios no outro canal, assim, foi por causa de hacker, né? Então a gente vai tá reagindo, os links importantes tá aqui na descrição, no meu Discord, Instagram, onde eu faço suas lives também. E é isso, vamos lá pra ver o personagem aqui. E é isso, play! Foda-se essa escola de merda Nossa, já? Ô, novo! A gente segue regras, deve ser crime não ser tão descolado Foda-se essa escola de letra e poder feiticeiros para lutar É legal fazer restos, tem respeto, é suave quem é homem pra vir cobrar E hoje, trator, eu amo a pôr Porque a vida é uma pôr Você é semelutador, mas por que mentir na resposta? Se você não quer me conta, tudo bem Eu não condito, não amarra, mas jeito serve também Eu já não conheço a gente, eu te peguei na mentira Me fala por que tá aqui, eu só vou perguntar uma vez Então ok, ok Mano, peraí, você sabe quando você começa a escutar a música que você se perde toda? Eu vou voltar, gente, vou voltar de novo Porque eu tô tão assim com o beat, tão assim com a legenda Que eu tô toda bugada, cara Peraí, play, de novo Só pra me prestar atenção na letra Foda-se essa escola de merda Penso por ser pé embaixo Sim, essa parte sim Ai, ele fugiu Tá, agora eu tô entendendo Ah, ele é seu lutador Agora sim Vou ouvir o que tem a dizer enquanto Ah, pô, 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 pô Eu odeio isso, tô lançar aquela escola, me espionar E essa dor está durou na queda, me só pode cair, você ainda quer falar Desculpa, eu não boto fé Nesse esse é papo furado Repete como é que é Essa dor, o gojo, foi selado Ah, olha essa pressão Ah, o sangue O que é isso? Lutar! A sorte tá lutar! Continuos aqui primeiro! Expansão ativada! Rap e dando feiticeiro! Durante quatro minutos! Você toma um pau! Você sequência de muro! Você chama, mas não passa mal! Check and post! Ativa! Aposta bem sucedendo! Benefício, conquistado! E energia e veneno! Oh, 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 oh! Prepara seu funeral! Oh, oh, oh! Que a cara tá imortal! Eu amei o personagem! Eu tenho que conseguir pontos! Mas não preciso matar! É o motivo mais estranho! Para poder vir lutar! Seu desenho é mangané! Que nerd disse, eu tô fora! O que é seu de ser? Seus desenhos são a bosta! Uau! Olha esse! Sim! Olhando daqui parece ataque em perda, eu penso! E cara, só relaxa! Meu braço regenerou! A recompensa! Já começou! Faça os domínios ativados! Você foi feito, feito, feito! Se eu errar, não pega nada! É morte gay, gay, gay! Durante quatro minutos! Milégia é total! Até o último segundo! Boca imortal! Eu entendi sua expansão! Parabéns pra você! Se eu durar quatro minutos, então! Mortal volta a ser! Mais três segundos! Haha! E acaba isso! Hehe! Farei de novo! Expansão de domínio! Caramba! Ele fez de novo! Só pode ser brincadeira! A cara e seu sortudo! Eu não sou covarde! Se for não matar o rei, eu vou fazer isso enquanto regenera! A velocidade, força e combate me trouxe ao limite, mas a cara espera! Porque seu tempo acabou! Perdeu quando mergulhou! Até que lutou muito bem! Mas o combate terminou! E aí terminou nada! Meio cinco segundos! Vou correr porra nenhuma! Eu vou exigir de novo! Eu peço em meu braço esquerdo! Bastante pra se me forte! Por você vencer essa luta! É que eu sou um cara! A sorte dançada! Volte em nós é que é a primeira! Expansão! Ativando arrebentando feiticeiro! Durante quatro minutos! Você tomou o pau! Vai ser sequência de mood! Vou te chamar, mas não passa mal! Jackpot! Ativa! Aposta bem sucedido! Benefício! O que está? Minha energia infinita! Oh 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 oh! Prepara seu funeral! Oh 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 oh! Porque a Karen tá imortal! Cara, eu amei o personagem! Ele é todo descolado! Deixa eu ver se é alguma coisa aqui... Não! Então, pelo que eu tinha voltado, que eu tinha bugado demais no começo, mano! Eu tava focada tão ali na legenda que eu sei... Na edição que eu esqueci de escutar o som, você acredita? Aí, simplesmente, eu voltei de novo pra prestar atenção, né? Se não eu não ia entender nada, eu ia ficar toda perdida! Então, ele foi expulso, né? Ele acabou sendo expulso, né? Ele acabou fundando uma... Um clube de luta! Ele falou assim... Aí, legal! Então, quem é que vai me cobrar? Tipo... Ele ia descer todo mundo na porrada pra se cobrar ele! O Itadori foi lá pra espionar! Aí, ele pegou e falou assim pro Itadori que o Itadori ia ser o lutador dele! Mas o Itadori acabou mentindo na resposta! Se não me engano, a pergunta foi relacionada ao Gojo, né? Se ele perguntava, o Itadori disse que não! E aí, o Itadori foi ali ter uma troca de conversa com ele e ele acabou apanhando! Ele falou assim... Ah, pode responder enquanto você apanha pra mim! Né? Então, ele acaba batendo no Itadori! E aí, ele acaba sabendo que o Gojo tinha sido o seu lado! Ele falou, eu luto por você, mas vocês estão me devendo uma! Então, ele vai lutar ali! Que ele falou, até que os chamãos vão passar mal! Então, ele acaba lutando do lado! E a expansão dele, cara, deixa ele mortal durante 4 minutos, né? Ele tava lutando ali com alguém ali que é do final! Só que eu não consegui reconhecer! Vou ser sincera com vocês, né? Que ele tava ali lutando! E aí, ele falou assim... E aí, a pessoa vem entrando e fala assim... Ah, você acabou afundando! Você acabou perdendo! Aí, ele, mano... Eu tenho 5 segundos! Eu perdi na porra nenhuma! Então, ele volta de novo! Aí, ele fala assim... Ah, acabou! Então, eu faço a expansão de novo! Então, assim... Ele fica nessa base aí, cara! E eu, particularmente... Eu amei, cara! É... Aquele personagem, assim... Todo aqui! Que tem aquela... Aquela vibe de personagem folgado pra caramba, mano! Mas que eu curti pelo estilo dele! Eu achei muito da hora! Ele é totalmente, assim, descolado! E ele é loucão, mano! Não sei se ele falou do panda! Ele foi falando assim... Ah, o panda tá olhando o quê? Parece até que tá mais magro! Então, aquele personagem, assim... Completamente deslocado! E aquele personagem briguento, barraqueiro! Sabe? Então, ele é um personagem interessante! Eu não tinha visto um personagem assim ainda! Eu, pelo menos, eu gostei! Sobre o Ani, cara! Mesmo sem conhecer o personagem! A primeira vez que eu vi falar dele aqui foi agora! Né? Então, mesmo sem conhecer, eu gostei muito! E eu gostei muito da vibe que o Ani trouxe pro personagem! Sabe? Essa vibe, assim... Totalmente descolada de... Ah, você vai sentar no palco! O pai tá imortal! Sabe? A edição, eu não vou nem falar nada! Porque... Já falando! A edição, cara! Tá uma coisa perfeita! Eles estão conseguindo, sabe? Trazer uma edição, assim... De um nível muito grande! Porque, pô! O negócio não é nem animado! Eles conseguem trazer a edição nesse nível, cara! Parabéns pra ele! Porque a edição acaba roubando toda a atenção, cara! Então, assim... Ficou muito bom! O som ficou totalmente descolado! E eu gostei muito desse personagem! Gostei muito de conhecer ele e o Chozo, mano! São dois personagens novos que eu amei conhecer! Se você não viu do Chozo, recomendo ver, tá? Vou tá tentando deixar o link no cardzinho aqui em cima! Se não, você procura aqui que você vai achar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado! Tamo junto! Até a próxima, hein? Tchau!